Portanto, se você pedir com fé, vai obter a graça que necessita Faça o seu pedido São Padre Pio irá interceder de forma especial por você hoje Esta oração é forte e eficaz E pela poderosa intercessão de São Padre Pio Hoje mesmo você receberá uma graça Rezemos Ó meu Jesus que dissestes Em verdade, em verdade vos digo Pedi e recebereis Procurai e achareis Batei e vos será aberto Em verdade eu vos digo Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome Ele vou-lo concederar Suplico agora em nome de Jesus Cristo E pela poderosa intercessão de São Padre Pio Que me conceda a graça que tanto necessito São Padre Pio que trouxestes no teu corpo sinais da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo Vós que suportaste os sofrimentos físicos e morais Interceda junto a Deus Para que eu possa conseguir superar e vencer todos os sofrimentos Dai-me a vitória Diante das situações em que eu humanamente não consigo resolver Que venha sobre mim a força divina A força do Espírito Santo Me levantando Me fazendo enxergar com esperança e ânimo Que pela vossa intercessão Eu vencerei todas as batalhas que me cercam Afastai de mim meus inimigos visíveis e invisíveis Que eles não consigam tocar em nada daquilo que Deus me deu São Padre Pio São Padre Pio interceda junto ao Senhor Afim de que também eu aprenda a invocar meu Anjo da Guarda Que por toda a nossa vida está pronto a sugerir-nos o caminho do bem O caminho certo que devemos seguir Invoca o teu Anjo da Guarda Que ele te iluminará e conduzirá O Senhor colocou perto de ti precisamente para isso Por isso, serve-te dele São Padre Pio, rogai por nós Canal Youtube Lina Luz Oficial Inscreva-se e aperte o sino de notificações Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular E veja também os outros vídeos aqui do canal Você vai gostar muito Este canal, ele é abençoado Sabe por quê? Porque ele faz a diferença na vida das pessoas Deixe o seu like, o seu comentário Ou o seu pedido de oração E o mais importante Compartilhe E o seu like, o seu like E o seu like E o seu like E o seu like